Oi e aí gurizada beleza hoje nós temos um serviço aqui para fazer hoje de manhã tava meio nublado mas agora tá um salzinho bom bom então nós temos que lidar com esses diabos essas bovas aqui e antes que piora a situação aqui não plantamos soja vamos fazer um pátiozinho aqui vamos precisar passar de veneno aqui para ver se mata e tenta controlar um pouquinho essas pragas enquanto tá pequeno que ali no meio do sódio já tá cheio 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 dá pra ver ali cheio a gente passa aqui meio um pouquinho longe uns dois metros longe só pra não matar o soja e por cima também tem um pouquinho lá que vamos ter que passar já passei um select lá pra pra matar os os amargoso que tinha lá e tá morrendo pelo jeito não vai ter que passar de novo e as bovinha que é o que é mais complicado então nós vamos pegar o pulverizador lá e vamos dar uma passadinha aqui deixar resolvida essa parte aí que por causa da chuva já não pudemos passar tá uma tática enquanto tava quando está pequeno só que tem um problema eu lá no trator não vou poder falar nada que vou tá com a uma máscara e tudo né então vou tentar fazer uma montagem zinha bora bora e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E ó, tá enorme Esse bicho aqui Mas é isso, gurizada Vou ficando por aqui, ó Telão ali O pulverizador Vou ficando por aqui E até a próxima E aí, ó, tá enorme E aí, ó, tá enorme E aí, ó, tá enorme